Senhor Deus Todo-Poderoso Mais uma vez a nossa família de fé Se coloca diante da Tua presença para, em nome do Teu Filho Jesus Apresentar diante de Ti a nossa vida Todo o nosso ser A nossa mente O nosso coração, as nossas emoções E a nossa alma Nós queremos colocar tudo o que temos e somos diante da Tua presença As nossas qualidades, os nossos defeitos Os nossos erros, os nossos acertos E hoje de uma maneira muito especial Queremos apresentar ao Senhor as feridas Feridas que trazemos na nossa mente De lembranças dolorosas que vivemos E ficaram gravadas dentro de nós Feridas que trazemos no nosso coração De sentimentos De situações que vivemos E que despertaram dentro de nós Muita dor Sentimentos de culpa, de vergonha, de arrependimento Sentimentos de mágoa De abandono De ódio Todos esses sentimentos, ó Pai Que possam de alguma maneira Terem se tornado Feridas no nosso coração Apresentamos a Ti nesse momento Apresentamos ao Senhor as feridas que trazemos na alma Feridas que talvez nem nós Damos conta, somos capazes de perceber Que elas existem na nossa alma Feridas da solidão Feridas da carência Feridas do abandono Feridas Que talvez nos façam até desconfiar do amor de Deus E achar que As nossas orações Não sobem ao céu Que Deus não nos escuta Que Deus não gosta de nós Cada uma dessas feridas Nós colocamos diante da Tua presença, Senhor Como o paciente que se coloca diante do médico E se deixa submeter a exames Para identificar as feridas Para identificar as doenças que traz no Seu corpo Hoje nós nos submetemos Ao Senhor Jesus Como o médico do nosso corpo Da nossa alma E queremos deitar Na maca de Jesus Para que Ele possa nos operar Para que Ele possa fazer a cirurgia espiritual Que nós precisamos Para fechar essas feridas Tudo na Tua presença, Pai Que na Tua presença O Senhor possa receber todas as feridas Todas as dores Todas as contusões Possa receber até mesmo O mau cheiro das nossas feridas As inflamações E tudo aquilo que Das nossas feridas escorre Tudo aquilo que se derrama Tudo aquilo que se derrama Das nossas feridas O ódio O desejo de vingança A mágoa O ressentimento A inveja Tudo isso nós agora Submetemos ao Senhor E assim nós cantamos Quero estar Em Tua presença Você que está em casa Você que está ouvindo Assistindo Canta isso também Declara para Jesus Eu quero estar Em Tua presença, Senhor Mais uma vez Quero estar Em Tua presença, Senhor Mais uma vez Fala isso Quero estar Em Tua presença, Senhor Quero estar Em Tua presença Manifesta o seu desejo Diga Quero estar Em Tua presença, Senhor Quero estar Em Tua presença, Senhor Fala para o Senhor agora Ser tocado Se tocado eu for Por Tua misericórdia Por Tua misericórdia Novo eu serei Novo eu serei Se tocado eu for Se tocado eu for Por Tua misericórdia Novo eu serei Tua presença, Senhor todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, canta isso, Tua presença cura, todas as feridas que eu causei, todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Cura-me, Senhor, que você possa agora pedir isso, cura-me, Senhor, cura as minhas feridas, Senhor, as feridas que eu trago na mente, as feridas que eu trago no coração, as feridas que eu trago na alma. Eu creio, Senhor, que se eu for tocado pela Tua misericórdia, eu serei uma nova criatura. Eu creio, Senhor, que se eu for tocado pela Tua misericórdia, todas essas feridas irão se fechar. Mais que isso, essas feridas vão desaparecer. Cura, Senhor, vai derramando sobre as feridas do meu coração o óleo do Espírito Santo. Que como um bálsamo possa ir penetrando nas feridas que eu trago em mim. E que esse óleo do Espírito Santo, esse bálsamo do Espírito Santo, possa ir retirando a infecção. Possa ir retirando de mim essa dor. Possa ir retirando de mim essa tristeza. Possa ir retirando de mim esse sentimento ruim. Esse pesar. Essa angústia, essa aflição que eu trago no peito. Que o bálsamo do Espírito Santo derramado em mim, possa afugentar esses maus pensamentos. Pensamentos de morte. Pensamentos de derrota. Pensamentos de culpa. Pensamentos de arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus, derramado sobre as minhas feridas, possa ir desinfeccionando. Possa ir retirando de mim tudo aquilo. Que essas feridas foram gerando no meu interior. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha curar todas essas feridas. Que o Senhor venha libertar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. De todas as sequelas, de todas as consequências que essas feridas possam ter gerado para nós. Vem, Senhor. Enquanto o Espírito Santo derrama sobre nós o bálsamo. Que o Senhor possa vir agora fechando todas essas feridas. Vai fechando, Jesus. Vai curando as feridas que há em mim. As feridas que eu causei. E as feridas que causaram em mim. Vai curando toda revolta. Vai curando toda mágoa. Vai curando toda inimizade. Toda dor. Toda vergonha. Toda humilhação. Toda culpa. Que essas feridas geram em mim. Vai curando, Senhor. Toda indignação. Todo medo. Toda timidez. Vai curando, Senhor. Toda vergonha. Que por causa dessas feridas nós passamos a ter. Toda insegurança. Toda ansiedade. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor. Todas as dores que essas feridas geram na nossa mente, no nosso corpo. Dor de cabeça. Dor nos ombros. Dor nos ouvidos. Vai curando, Senhor. Dor nas costas. Todas as dores relacionadas a essas feridas. Sejam também elas curadas. Em nome de Jesus. Porque nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor. A cura. O milagre. Acontece. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem nos curar. Vem restaurar em nós. A saúde física. Mental. Psicológica. Emocional e espiritual. Vem levar embora. Esse desejo de morte. Vem levar embora. Esse desespero. Vem levar embora. Esse desejo de fugir de casa. De abandonar tudo. Esse desejo de sumir no mundo. De desaparecer. Vem, Senhor. Vem, Senhor. À medida que o Senhor for nos curando. À medida que o Senhor vai nos curando. Vai devolvendo a nós também a paz. Vai devolvendo aos Teus filhos, Senhor. A confiança. Vai devolvendo aos Teus filhos, Senhor. A alegria. Vai devolvendo aos Teus filhos. A força. A perseverança. Vai devolvendo a esperança. A vontade de viver. Vai devolvendo, Senhor. Pelo Teu poder de cura. Que nesse momento. Está sendo liberado. Para cada um de nós. Vai, Senhor. Vai lá onde o médico não dá conta de ir. Vai lá onde o remédio não dá conta de ir. Vai lá onde o exame não consegue alcançar. Vai lá, Senhor. E cura. E cura. Todas as feridas. Que nós trazemos. Na nossa mente. No nosso coração. E na nossa alma. Por isso cantamos. Eu quero estar em Tua presença. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Por Tua misericórdia. Por Tua misericórdia. Por Tua misericórdia. Novo eu serei. Novo eu serei. Coloca a mão no coração e fala. Tua presença cura. Tua presença cura. Senhor. Todas as feridas que eu causei. Todas as feridas que fizeram em mim. Todas as feridas que fizeram em mim. Senhor. Tua presença cura, Senhor. Tua presença cura. Todas as feridas que eu causei Todas as feridas que eu causei Todas as feridas que fizeram em mim Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor E agora você vai receber a bênção desse Deus Que hoje, ao curar você Vai também selar sobre você uma nova etapa de vida Vai selar sobre você um novo momento na sua história Um momento de levantamento Um momento de erguer a cabeça Um momento de se erguer das cinzas da terra Do fundo do poço onde você se encontrava Um momento de deixar de lado essas culpas Essas condenações que você carregava consigo E de se sentir livre E de se sentir pronto para uma nova vida Que começa hoje para você Receba a bênção desse Deus que cura A sua mente, o seu coração e a sua alma Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Obrigado.